A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no estado de Rondônia por mais 60 dias para ajudar nas ações de apoio às vítimas da cheia do Rio Madeira. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa prorrogação foi um pedido do governo do estado. Com isso, a Força Nacional vai continuar na ajuda ao atendimento à população, na transferência de famílias que foram afetadas pelas enchentes e fazendo a segurança das rodovias. Pela rede social Twitter, a presidenta Dilma Rousseff destacou esse apoio da Força Nacional, tanto em Rondônia quanto também no Rio de Janeiro, quando amanhã vai iniciar as ações de ajuda na pacificação e segurança do Complexo da Maré. Segundo a presidenta, as Forças Armadas, mais uma vez, demonstram compromisso com o país em duas ações muito importantes.